E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpi Hidra do Deserto Lembrança com adesivo dourado do Fallen no Scope, dropada durante uma partida da Imperial no Major e mais 10 facas Dopplers. No total serão 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Então vamos lá, cupom SORTE, 40% de bônus, 140 dólar, acima. Aí entrou 140 dólar. E aí Renatão, você vai querer que a gente tenta o Profit ou você vai tentar daí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele falou que tem 7 Skip Red já. 30, 22, 36, 30, 27, 12, 23 e 85 aqui foi o mais próximo. É velho, tem bastante Skip Red mesmo velho. Ele quer uma luva. Ele queria uma luva de 200 conto, cara. 200 dólar. Ele tem umas skins legais inclusive, mano. Ele tem uma K Headshot, ele tem uma Alp Duality, ele tem uma M4 Lembrança. Pô, ele tem umas skinszinhas legais, tá faltando só a luva mesmo. Tá faltando só a luva, ele quer a luva. Pega a luva que ele tava tentando. É verdade, né mano? Renatão, essa daqui que tu quer? Vou te passar as alternativas e você escolhe, velho. Ou a gente tenta pegar uma faca mais cara, uma luva mais cara. Porém, a gente vai ter tipo um tiro ou a gente vai em uma mais barata, com mais tiros, tá ligado? A luva que você tava tentando não tá mais disponível, que era sem dó. Tem as wraps que são bem legais e eu gosto muito das faixas. Com esses 7 Skip Red, tu acha que não consegue uma melhor? Então, velho, é que eu tenho a minha teoria do Skip Red, tem que ser na hora, tá ligado? Foi quando que você fez isso aqui? É que tipo, pra mim, a teoria do Skip Red, velho, é na hora. É tipo, pá, pá, pum, porque aqui você já deixou o site pensar, velho. Mas pode dar bom, pode dar bom, velho. Mas tu que sabe, Renatão, se tu falar, pô, Saulão, eu quero uma mais cara, eu vou na tua cal. O que você achar melhor, Saulão, confio em você. Mantenha essa handwrap slaughter aqui, velho. Só que eu não sei se ele... Tem que combinar com a faca. A faca dele é neutra. A faca dele é cinza. Cinza combina com qualquer coisa. Porra, mas uma luvinha Jade dessa daqui no CS2, velho, tem seu valor, viu? Tem seu valor e dá pra meter dois tiros de 70, velho. 28 cada tiro. Eu acho que a Jade tem até um pouco mais barata que isso, viu? Se não me engano, a Jade deve ter até alguma um pouquinho mais barata que essa. É, mas aí já fica muito mais barata, ela vai vir bem desgastada ou veterana de guerra. É, aquela dali deve ser fio de teste. Esse daqui, tipo, em teoria, vem top demais, tá ligado? Caralho, bate um medo, né, velho? Bate um medo, né, velho? Caralho, ele me jogou pros lobos, né, velho? Ele falou, não, Saulão, decide aí. Ô, Renato, é essa luva que tu quer ou tu quer outra? Fala pra mim. Tá lá! Vamos, Renatão! Ó, olha só, Renatão. O seu sete skip red ainda tava em dia, viu? 5.1% já pegava. No momento, essa luva não está disponível. Renatão, não vai fazer merda. Deixa ela quieta aqui, Renatão, Renatão. Tu vai fazer nada, Renatão. Tu vai pegar essa luva e ficar na moral. Tá lá, velho. Vamos abrir as caixas grátis que ele tem disponível aqui agora. Porra, depositamos 100. Já estamos saindo com uma luva de 160 e lá vai pedrada, mano. Abrir as caixas grátis, tranquilão. Puta, pior que eu tô esquipando é green aqui nessas caixas grátis, né, velho? Nossa, eu tô esquipando um monte de green. A toa, olha. É um green atrás do outro que eu esquipei ali. Pronto, esquipei uns red também, tá bom. Mano, e o Renatão tava querendo aquela outra luva, né? Mas eu acho que eu vou tentar uma faca pra ele. Tipo, ele já tem uma faca. Dá pra ele usar uma faca de cada lado, tá ligado? Parabéns, Renatão. Essa luva é muito linda, tá? Essa luva é muito linda. Parabéns. Tipo, uma falquion dessa daqui, ó. Fora esse de pet. Tá? Eu não gostei do profit. Eu asmei. Pum. Vamos ver. Vamos ver aqui primeiro. Vamos ver aqui primeiro, velho. 84 e 18. Pá. Pá. Pum. Pá, pá, pum. Pá. 23. 62. 36. Good look, my friend. Tei. Ai. Tá bom, 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 tá bom. A luva veio, Renatão. A luva veio, a luva veio, a luva veio. Mas tá lá, Renatão, parabéns pela luvinha, ela vale 740 reais, a gente depositou aqui 100 dólares, usando, é claro, o cupom sorte, dá 40% de bônus. Renatão, como você ganhou ela num sorteio de depósito, num sorteio relâmpago de depósito, você pode pegar esses 100 dólares que eu depositei pra você e participar dos sorteios diários de hoje e do sorteio da Alpi Lembrança Hidra, mais 10 facas Doppler, tá? Os dois sorteios diários de hoje são a KKZ Hardnad e a Paracord e a Paracord StatTrek Borel Forest, Minimal Air. Então são esses dois sorteios aqui que você vai poder participar hoje também. Então csgol.net cupom sorte, ganhamos uma luva Jade de primeira pro Renatão, velho. Um clique, uma luva, hein? Tá lá, Renatão, parabéns, meu querido. Vai só pegar a visão, clã. A skin que eu mandei pra ele pra fazer na vida real é essa daqui, ó. Eu cotei a Alpi, só que a Alpi ele falou que ia ficar... Ele falou da seguinte forma. Ele falou, a do Fallen foi R$8.500, só que você quer vai ficar mais porque é mais detalhada. Eu falei, puta, R$8.500? Mais de R$8.500? Eu queria uma Alpi Gang, né? Eu falei, puta, R$8.500 é foda, velho. Aí eu falei da Glock. A Glock vai ficar na casa de uns R$2.000, eu até pago, R$2.000 eu pago. Ele fazer essa Glock aqui com os adesivos, essa Glock que mora no meu coração, velho. Vai fazer em alto relevo, um bagulho da hora, velho. Aí eu vou perguntar pra ele, se eu comprar uma Glock de Airsoft, ele não faz na Glock de Airsoft pra mim. E até então ele vai fazer na resina. Porra, no Airsoft fica mais legal, né? Vou até mandar um áudio pra ele aqui. Porra, mano, mas aí que tá. Vocês falaram caro, caro, caro. É o trampo do maluco, irmão. E sabe o que eu falei pra ele quando ele falou dos R$8.500? Eu não respondi que tá caro. Nunca faça isso. Nunca faça isso, ok? Olha o que eu respondi. Vou fazer o seguinte. Vou juntar a grana e assim que eu tiver a grana em mãos, eu entro em contato pra fazer contigo esse projeto. Mas vamos pensar em algo menor. Que tal uma Glock? Mano, o trabalho dos outros você não impõe valor. Se ele quiser, ele pode cobrar R$50.000. É só você falar, pô, R$50.000 eu não tenho no momento. E acabou. Você não vai falar, pô, tá caro. Tá duro, dorme, irmão. Tá duro, dorme. Você vai colocar preço no trabalho dos outros? Não existe isso, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.